Oitavo Festival de Sabores do Mar em Penis Amar é o verbo revelado pela boca da divindade Só deve ser invocado em caso de necessidade Esse verbo não se explica a luz crua da razão Ele é a joia mais rica da arca da criação Podem-no pôr no altar frívolo de uma canção Pra te calo até gastar Mas não evoquei vão Não evoquei o amor e 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 vão Podem-no usar com rendas Ou em feitos de algodão Para tapar bem as vendas Por onde sopra a solidão Podem-no usar com rendas 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí So now we're talking to a Lord eIvau Now we're talking to a Lord eIvau Now we're talking to a Lord eIvau